Tá chegando o momento da nossa alegria voltar Dia 28 está chegando, neste domingo deixa a esperança falar mais alto Demorou tanto tempo, já não dá mais pra esperar Já passou da hora de trazer de volta o nosso orgulho De resgatar o brilho e a alegria da nossa cidade Quero ouvir esse canto por toda a cidade Bato no peito sem medo e grito com vontade Eu tô com o Neto e você é a dor Eu tô com o Neto e você é a dor Eu tô com o Neto pra defender Salvador Eu também tô Vamos às urnas de peito aberto, sem medo Você é livre pra fazer a sua escolha Eu conto com você Eu tô com o Neto pra defender Salvador Eu tô com o Neto e você é a dor Eu tô com o Neto e você é a dor Eu tô com o Neto pra defender Salvador Eu também tô É a dor É a dor É a dor É a dor Eu tô com o Neto e você é a dor